E tá aí o caminhão da Transpaese chegando aqui ao universo das cozinhas, trazendo um monte de mercadoria, trazendo um monte de modelos novos pra você aproveitar. Pode vir pra cá, gente, eles têm realmente novidades chegando todos os dias, com preço bom, com toda a qualidade que você procura, tá certo? Com certeza. Olha, eles têm vários modelos. Qual que é o modelo Delano, Nevada, hein? É esse aqui. É esse? Não acredito que é esse que tá naquela super promoção que você me contou? Olha, gente, com 5 anos de garantia, essa cozinha completa, com a mesinha e tudo. Completinha. Vai sair quanto? R$ 259. Só 7 parcelas de R$ 259. Só não vai a pia, né? Só não vai a pia. Tá jóia, nem as banquitas. Não, nem as banquitas. Então tá bom, então vem pra cá, porque o preço tá muito legal, 7 de R$ 259. Você já viu isso, gente? Aqui, olha, tem cozinha Toreskine, tem cozinha Neumann, tem dormitórios. Ah, falando em Neumann, eu vou te mostrar um modelo que é novidade, que não tem por aí. Ele me falou que, ó, chegou aqui rapidinho com o caminhão. Esse modelo novo da Neumann tá bonito, hein? Tá lindo. A porta, ela tem um detalhe aqui diferente, tá vendo? Tá saindo quanto essa cozinha? 7 pagamentos de R$ 349. 7 de R$ 349, uma senhora cozinha, não é? E um detalhe, né? Formica líquida, tem 5 anos de garantia, entrega e monto com 10 dias úteis. Olha que preço bom. É inédito. Então vem fazer bom negócio aqui. E tem dormitório também pra você conferir. Qual que é o dormitório Toreskine? Esse aqui do fundo. Vem aqui pro fundo, Beto. Olha, dormitório Toreskine, eles têm vários acabamentos. Esse aqui do fundo tá muito clássico, branco, não é isso? Tá saindo quanto? 7 pagamentos de R$ 219. 7 de R$ 219, tem outras cores? Tem outras cores. Então vem a conferir. De segunda a sexta, eles vão estar te esperando das 9 às 8, no sábado das 9 às 6, tá? E o legal é que todos os vendedores são projetistas. A hora que você chega ao universo das cozinhas, você tem a possibilidade de sentar. E com o computador eles vão fazer um projeto. Você já sai daqui tendo total visualização de como vai ficar a sua cozinha. Tanto a planta baixa, quanto a parte alta. E todos os modelos aqui. Olha, o pessoal tem os catálogos. Tem tudo. Que coisa boa, hein? E cozinhas bonitas mesmo. O pessoal tá escolhendo, tá montando. Tá montando. E tem também um brinde essa semana, né? Toda compra vai mesinha de brinde. Então vamos lá, mostrar a mesinha. Eles vêm aqui, ó. Comprou qualquer cozinha ou qualquer dormitório, ganha mesa? Qualquer. Enquanto isso, vai olhando esses modelos desse lado de cá. Você que tá aí gostando, tá paquerando. Eles trabalham com uma linha muito grande de puxadores. Tem mármores e granitos também. Então, num só lugar, você já compra tudo. Deixa toda a sua cozinha muito bonita. E fazendo qualquer compra, ganha essa mesa. Com quatro cadeiras, tampo de vidro bisotê. Essa mesa aqui custaria R$ 199,00 e vai de graça pra tua casa. Portanto, vem aproveitar. De segunda a sexta, das 9h às 8h. Sábado, das 9h às 6h. A rua Monteiro de Melo, 199. E o telefone daqui? 3873-9919. E a semana que vem tem novidade. Loja nova na Zona Leste. Ah, que coisa boa. Então o caminhão da Transpares não vai parar. Vai te pegar lá também. É verdade. Então vem pro Universo das Cozinhas. Você vai encontrar novidade, qualidade e preço baixo. Então, vamos lá.